Por amor Eu faço uma loucura se você quiser Me sirvo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Trago a minha vida toda em tuas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vendaval, topo qualquer parada Boto a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Oh, oh, oh Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Onde confiar o entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém não ama Vai te amar assim Eu amo você É tanto amor Que esqueço até de mim Era nada, não, não Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Onde confiar o entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém não ama Vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Tati-ti Uou, uou, uou Ó, toma no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Canta demais Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Onde confiar o entregue em suas mãos Meu amigo tão E ninguém não ama Vai te amar assim A da Serra Grande É tanto amor Que esqueço até de mim Aí, Fernando, Viana Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar o entregue em suas mãos Eu quero dizer Que ninguém não ama Vai te amar assim Canta não, se amostra É tanto amor Esqueço até de mim De mim De mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh